O lançamento foi realizado no auditório da Prefeitura, que ficou lotado de representantes de entidades e segmentos organizados da sociedade. A campanha Esse Direito é Nosso, em alusão ao mês de conscientização sobre a violência contra a mulher, é promovida pela Prefeitura de Francisco Beltrão, através da Secretaria de Emprego, Mulher e Bem-Estar Social, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Patrulha Maria da Penha, da PM. Além da campanha, durante este mês, a Secretaria vai realizar diversas ações em prevenção à violência contra a mulher. Ela vai acontecer a partir de reuniões com os clubes de mães e com os núcleos também da nossa cidade. Então, no sábado, a gente já vai começar uma reunião com 50 mulheres do clube de mães do bairro Marrecas e, assim sucessivamente, a gente já tem em torno de sete reuniões agendadas. O objetivo da administração municipal é manter o assunto em evidência e abordar diversas áreas da comunidade com orientações e palestras. Um momento de conscientização, de trabalho, um trabalho contínuo que tem que acontecer, para que a gente possa ter cada vez menos, dentro da nossa sociedade, situações de agressões contra as mulheres, enfim, contra qualquer ser humano. E, para isso, a Prefeitura tem, através da Secretaria de Emprego da Mulher e Bem-Estar Social, junto com a Assistência Social, junto com as demais Secretarias de Educação, enfim, todas envolvidas, para que a gente possa ter uma continuidade desse trabalho, dessas políticas públicas, desenvolvendo toda a questão da proteção às nossas mulheres.